A CIDADE NO BRASIL O trabalho do meio da rua é do povão, aquele que não tem discriminação de raça, de cor, de preto. E se o mestre veio do meio da rua, ele vai estar no meio da rua e vai se sentir como está no Palácio do Lula, e até melhor. Quando os corpos negros foram trazidos para o Brasil, para essa escravidão, o que a gente tinha, o único legado que a gente tinha era o corpo, era a memória. Essa memória que a gente fala que é uma tradição oral, que é o que foi passado e acaba mantendo aí o nosso break, a capoeira. Tudo está muito relacionado com as propostas africanas mesmo, nós estamos por africana. Viva Zumbi, o guerreiro de Palmares, transformou sua vida em canto, pela sua liberdade, liberdade já raiou, igualdade ainda não. A capoeira como possui um ritmo, uma arte marcial e ter essa coisa do ritmo, então influencia muito no b-boy e ajuda na ritmalidade. Porque também nós brasileiros temos vários estilos de música diferentes, o afro também influencia. O Brasil tem tudo para ser a próxima potência na dança, no break. Essa arte não existe em academia nenhum no país, não existe. Em academia nenhum não é igual balé, não é igual as coisas que tem uma origem, que você tem que ter grau, que você tem que passar por fase, defender tese. Isso não existe na dança, na capoeira, não existe isso. A única coisa que existe é a valorização de si mesmo. E como somos brasileiros, vamos usar o que a gente tem de melhor, a capoeira, o frevo, o afro, vamos usar o que é a nossa cultura. E não sei só, os gringos trazem, muitas vezes aparecem fitas em vídeo, eles mostrando coisas que são nossas. Pessoas colonizadoras vêm, sugam tudo que a gente tem, levam, levam, distorcem, trabalham, fazem o que querem, depois mandam em DVDs. E aí o povo daqui, o povo daqui brasileiro, pega e fala assim, caramba, os caras são foda. Não, eles não são foda. O breaking, existe um mito ou não, começou com gangues, brigas, e a dança veio como, sei lá, uma trégua. Veio amenizar mais ou menos isso. Então as gangues, ao invés de se tretarem, começaram a dançar. Então vamos resolver isso na dança, vamos amenizar. A dança serve como uma válvula de escape, né? A gente tá ali na periferia, foda, correndo atrás de tudo, não consegue, isso tudo, isso e aquilo, discriminação, porque sou negro. A raiva tá ali dentro de você, e quando você vai pro salão, começa a dançar, coloca música, alonga, parece que sai tudo. DJ que é DJ tem que saber fazer scratch. As pessoas, né, elas acham que o DJ surgiu nos Estados Unidos, mas na verdade foi um DJ jamaicano que chegou nos Estados Unidos, né? Foi pro Bronx, que foi o DJ com o Herc, que começou com essa onda, né? E levou a cultura jamaicana que já existia há muito tempo, que era do sound system, né? De colocar o som na rua, pra botar o pessoal pra dançar, um lance bem popular mesmo, assim, pro povo todo, né? Não cobrava nada. E ele foi pros Estados Unidos e introduziu isso aí, que inspirou o Afka Bambata, né? Que é o cara que começou tudo isso, a começar a história toda do hip hop e o movimento em si. Hoje em dia, o acesso tá mais fácil pro DJ do hip hop, no caso, né? Porque como deu uma popularizada maior, assim, chegou nas elites o som, então acaba abrindo espaço em casas que antes a gente não tinha acesso, né? Porque era música de marginal, era música de bandido, e hoje em dia não é mais. Tocou na rádio, já não é mais música de bandido. A gente sempre foi muito forte no movimento em Brasília, sempre influenciou muita gente. A gente sempre teve grandes nomes aí na cena, Câmbio Negro, GOG, são pessoas que têm expressão nacional, né? O TDZ aí, que é um dos DJs, os grandes nomes do país também. E o movimento em Brasília tá muito bom e vai continuar sendo assim, né? Então depende da gente, não deixar o movimento morrer. Eu gosto muito de sampliar, soul, né? Jazz e, assim, 99,9% dos artistas desse gênero são negros, lógico, né? E daí que eu tiro os melhores samplers, as músicas que têm mais sentimento, que representam mais pra mim. E onde eu consigo expressar melhor a minha música através da música deles, né? Com a carteira vazia e sem o conto no bolso Pra atravessar o fosse eu tive que chegar no fundo do poço Por isso que eu ouço rap Por isso que a favela escuta rap Dança rap de verdade Por necessidade, não por consumismo Isso é o abismo que separa quem chegou na área só de embalo Cara, cantar rap é o seguinte É uma coisa que geralmente a galera não para pra pensar Porque os caras apagaram a nossa história E a gente tá lidando com ritmo e poesia Mas que na realidade não é nada tão inédito E não é nada de agora É uma coisa que a gente carrega mais de mil anos de história Veio da África Ritmo e poesia O rap é nada mais do que o griot africano A maneira do africano tá contando a sua história Tá contando a sua filosofia E tá passando adiante pra sua geração futura O que aconteceu do seu legado histórico, sua tradição O genocida da caneta versus o homem de bombeta O genocida vem de terno versus o de pele preta A gente segue esse mito Acredita fielmente que o rap veio dos Estados Unidos Que o hip hop é originalmente norte-americano Mas a gente sabe, todo mundo do mundo sabe Inclusive os norte-americanos Que o rap veio diretamente da África O rap por si só já tem uma ideia de ser uma cultura marginal Porque realmente começou nos guetos E aqui no Brasil não é diferente A gente possui uma linguagem bem mais específica Em se tratando de América Latina Onde os temas são mais voltados Para os problemas que as pessoas enfrentam No meio em que vivem E isso aí com certeza não é bem aceito pela elite De uma certa forma se a gente for prestar atenção Se a elite é uma das que criticam Que falam que o rap não deve ser inserido na sociedade Não deve alcançar mais altos patamares Mas justamente eles são os grandes culpados Porque a gente usa simplesmente as armas que nos deram Depois da abolição Hoje nós temos aí várias letras de músicas Vários trabalhos de bigels, de b-boys, de grafiteiros Falando, mandando recado De que nós estamos aí Temos alguma história para contar E temos uma proposta diferente Uma proposta que não seja Que combata, que seja combativa mesmo Ao racismo que é colocado Que acaba ferindo a nossa estética Tem coisas que a gente não muda A nossa pele negra Que tem que ser estampada E a gente coloca no espaço que a gente domina Busco como influência A nossa realidade Que é favela Preconceito Mulher As dificuldades da mulher As dificuldades da criança O adolescente em situação de risco Se a galera que tem uma condição melhor Faz a arte Deixa de ser crime Você está me entendendo? Ela deixa de ser crime Agora se o jovem pobre, negro Enfim, um jovem de periferia Se ele vai fazer o trabalho Na rua Que é da rua Ele é taxado como um criminoso E é cabuloso A negritude ocupa todos os espaços Aqui no DF Nós somos 47% da população A população é negra E precisa de visibilidade A estética é uma forma de resistência Porque é muito bonito Quando a gente vai para o baile E está de turbante Agora quando a gente entra na van Quando a gente entra no ônibus É outra história, né? São os olhares São os mesmos olhares que a TV Que acabam ditando o que vai na TV São os olhares que dizem para a gente Olha, você não pertence a esse espaço não Esse espaço não é seu Para que você está de turbante? Por que você não está igual as meninas negras Que aparecem na TV? Então, onde é que fica a nossa liberdade? De trançar, de colocar turbante De endredar, de usar o black De se afirmar Então, é uma luta cotidiana, né? A capoeira é da rua A gente faz no salão fechado Porque a modernização vai vindo E vai bagaçando tudo O mal certo era a capoeira estar no meio da rua E convidando o povo para treinar Porque eu sou rua A galera que não manda é rua Capoeira é rua África é rua Meu, se você começar a dançar aqui, velho Vai parar milhões de pessoas Sabe por quê? Porque você está na rua A base do hip hop está na periferia, né? Da Senzala a gente foi para a favela, tá ligado? Continua a mesma coisa Só aumentou a coisa Criou uma dimensão maior Dentro de uma cidade grande É uma forma de resistência negra Para todo povo negro que está na linha de frente Mantenha uma corrente Mantenha uma corrente Aos irmãos e irmãs africanos em outro continente Mantenha uma corrente Mantenha uma corrente Para as favelas, guetos, morros e quilombos da gente Mantenha uma corrente 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 Obrigado.